Bom galera, olha onde eu estou, vou começar esse vlog hoje com vocês aqui, no meio do Mineirão E é assim que começa a nova temporada do vlog Estou aqui na entrada do Mineirão, já esplanada, ficando cheia de cruzeirenhas Jogo do Cruzeiro e vão fazer a gravação desse pedido no meio do campo A verdade é que eu trouxe um monte de câmera, mas é um trampo que só eu vou fazer Não tem suporte, não tem auxiliar, não tem ninguém Só eu, baby, that's it E aí, tá tudo pronto? Mas o horário que ele entrou por aqui, era para o tempo que ele estava caralho Eu estava tranquila, ele ia passar por aqui Quase que tudo vai para a água abaixo Chegando aqui na entrada, o noivo e o noivo entrando, os convidados Aí quase que viu os convidados deles, quer dizer, o pedido ia ser denunciado, ia tudo para a água abaixo Mas deu certo, agora a galera está ali atrás esperando Estou falando de 4K, né? O Osmo, seguindo a noiva, a NX1 4K na minha mão A JVC G170 lá em cima no camarote, pegando as cenas longe E vou pôr ainda uma Samsung NX1 A NX1 vai dar para pegar todo mundo, eu acho, né? E o drone, se der, a gente voa Eu sei que é proibido, vai de jogo, mas, né? Proibido Spark, ele é pequenininho, que é, sabe? Maravilha! 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 E ó, só para aproveitar, ó, duas camas aqui em cima, duas bem baixas Quatro camas! Hora da correria, bora! Sente onde a gente está! Viz do Brasil Mineirão! Viz do Brasil Mineirão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL